Oi gente, tudo bem? Meu nome é Eide Oliveira, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você tá chegando aqui a primeira vez, aproveita pra se inscrever, deixa o seu gostei e acione o sininho pra receber as notificações. O dia de hoje vai ser um vídeo bem gostoso, eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que eu, principalmente eu e a minha família, a gente costuma comer. Claro que nem todo dia é igual, mas eu registrei aqui um dia bem real pra vocês. A gente não é aquela família assim, sabe, igual comercial de margarina, que tá tudo certinho, todo mundo come na mesma hora, todo mundo come bonitinho, aquela mesa maravilhosa. Não, nem sempre é desse jeito. Eu vivo aqui na minha casa com meu esposo, eu tenho três filhos de 20 anos, de 17 anos e tenho uma filha de 6 anos e uma cachorrinha de um ano, quase dois. Assim eu registrei aquilo que a gente já ia comer mesmo, o mais próximo da realidade possível pra vocês, tá? Além de mostrar o que a gente vai comer, eu vou deixar uma receitinha nutritiva e econômica, que pode ser feita também numa versão vegana. O mais legal desse vídeo, o mais legal e o mais enriquecedor é que é um projeto colaborativo com outros canais. Também eles vão fazer a mesma coisa, vão registrar o que eles comem em um dia, vão mostrar a sua alimentação e vai deixar uma receitinha também econômica pra vocês. Então aqui na descrição do vídeo vai estar o link de todos os canais. Se você terminar de assistir esse vídeo, vou só clicar no link que você vai ser direcionada pro canal participativo. Vou começar esse vídeo preparando o nosso café da manhã. Esse café da manhã é preparado um dia antes. Overnight Oats ou Aveia Amanhecida. E eu vou mostrar pra vocês, é um super café. O valor desse café da manhã, ele vai ficar mais caro ou mais barato, a depender da fruta que você escolher. Eu escolhi a fruta da época e tudo aqui é opcional, você pode pôr qualquer fruta que você quiser. A única que é importante seria a banana, porque é ela que vai adoçar o seu café da manhã. Então a banana não pode faltar. Eu vou mostrar pra vocês como fazer, como montar. A gente vai precisar de leite, a gente vai precisar de mamão, os potinhos, que são pequenos. Banana bem madurinha, que tem duas bananas na mica, quase duas. É um vidro estéreo, que é onde a gente vai pôr o nosso café da manhã. Qualquer semente, eu tenho linhaça aqui, mas pode ser qualquer semente. Tá também pra compor as frutas, uva passa. E aqui eu tenho uma xícara de leite, ó, com três colheres de sopa de aveia, que eu deixei aqui hidratando, tá? Então eu vou começar colocando essa aveia. Esse pote é pra mim e pro meu marido, tá? E eu nem sei se eu vou fazer ele cheio, porque é muito, não precisa. Então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho da aveia, tá? Eu vou começar aqui com mamão, banana. Deixar tudo muito docinho, tá? Com uva passa. Pode ser ameixa também. Vou colocar um pouquinho de linhaça. Vai ser bem leitinho mesmo. Agora eu vou colocar um pouquinho de leite, tá? Só pra... pouquinho mesmo, só pra hidratar isso aí. Vou começar de novo com aveia, mais uma colherzinha de aveia. Vou colocar mais aveia aqui. Ó, deu certinho. E ele vai ficar mais bonito quanto mais colorido for as suas frutas, tá? Ele tem que ficar na geladeira, o indicado é oito horas. E tá vendo esse leite? Ele vai tá mais consistente, tá? E no lugar de leite, você pode pôr leite vegetal, leite sem lactose, qualquer um desse tipo. Outro dia, pessoal, então eu vou servir aí o nosso overnight ou aveia amanhecida. Se ela ficar muito consistente assim, na hora de servir, você pode acrescentar algum leite ou mesmo algum iogurte. Mas a minha, na verdade, não ficou. Só por cima que ela tava sequinha. Depois eu descobri a umidade mais ali, ó, no meio do vidro, tá vendo? Então, eu tô servindo aí as porções pra vocês terem uma ideia, tá? Então, essa aí é a minha. Agora eu vou servir a do meu esposo. Gente, uma das opções que eu vi é jogar um pouquinho de granola por cima pra ficar crocante. Mas não tem necessidade mesmo. Não vai mudar nada. Só vai dar crocância. Eu, por exemplo, prefiro sem a granola. Bom, nesse dia aí eu tava preparando o café da manhã só pra mim e pro meu esposo, porque os meninos geralmente acordam mais tarde, né? E aí eles acordaram cedo, os dois maiores. Então, aí, ó, é a torrada da Mel. Ela preparou essas torradas. E agora ela vai preparar um café bem estranho que ela gosta. Ela acha gostoso. Essa aí é a minha filha. Então, ela põe café, coloca água gelada, pingo só de leite, joga canela e açúcar. E ela fica tomando isso aí, sabe? Fica um tempão tomando. Às vezes ela tem aula e ela leva isso pro quarto e fica tomando lá. Bom, o Felipe também tá comendo torrada com manteiga de leite. E ele costuma comer e só depois ele toma o líquido, tá? Então, ele comeu a torrada e depois ele tomou leite gelado com tod. E essa aí é uma parte da minha família. Só que eles não gostam muito de aparecer, tá? Nesse caso aí, eles permitiram que eu filmasse aí eles na mesa, mas só da forma que vocês estão vendo. Gente, olha só, a toalha da mesa tava só na metade, porque realmente foi uma surpresa pra mim eles terem acordado assim tão cedo, sabe? Geralmente eles acordam mais tarde. E a Melissa, quando ela tem aula de manhã, ela costuma só tomar um café mesmo. Aí depois lá por nove horas que ela vem tomar café da manhã. Então, isso aí realmente foi um dia excepcional. Gente, pra pequena é leite, ela toma fórmula, ela é só leite. Aí mais tarde ela come uma fruta e é só isso. Costuma ser isso, tá? Claro que às vezes como um mingau, né? Depende muito da hora que acordou. Como ela tem acordado tarde, eu dou leite e depois ela come uma fruta. Então, eu coloco quatro medidas dessa de leite e coloco um pouquinho desse cacau. Esse cacau é 70%, tá? Mas quando não tem, eu dou Todd mesmo, porque os maiores gostam de Todd. Mas eu dou preferência pra esse aqui. Eu coloco assim só um pouquinho mesmo, porque ele é forte. Daí eu costumo colocar probiótico também no leite dela, tá? Pegue 4000, que é um probiótico, porque... Por isso que ela usa fórmula. Tanto leite quanto glúten não cai muito bem pra ela. Ela tem um limite, né? Que ela suporta. Então, esse leite foi o que deu certo, porque ela não sente nada, porque ele é fórmula. Olha, é um pozinho, tá? Então, depois aqui... O almoço de hoje vai ser soborodontê. Então, aqui a gente tem duas vasilhinhas de arroz. Eu não sei se eu vou usar as duas. E aqui a gente tem um feijão com linguiça. Linguiça... Linguiça normal mesmo. Eu vou dar uma refogadinha nesse arroz. Nem sempre eu faço assim. Às vezes eu só esquento mesmo, mas eu vou dar uma refogadinha, tá? E põe só um pinguim de água, deixo no fogo bem baixinho. Aí ele fica parecendo um arrozinho de hoje. Aqui é o pão. E fica bem, bem, bem. O feijão é muito. Então, eu vou colocar numa vasilhinha aqui à parte pra esquentar. E vou esquentar no micro-ondas mesmo. Aqui em casa tem dia também que não tem carne. A gente faz assim. Tem dia que não tem carne. Quando a gente come carne, a gente sempre faz pouco. A gente não faz muito. E a gente vai levando a vida assim, tá? E também os meus filhos... Não é toda carne que eles comem, tá? Esse aqui, por exemplo, todos comem. Mas tem carne que o mais velho não come. Tem carne que a do meio não come. Tem carne que a pequena não come. Bife, eu quase não faço bife. Por quê? Porque ninguém come. Só eu e o Fred. Sabe? Então, é um tipo de carne que eu quase não faço. Carne moída, todos comem. Mas a pequena, às vezes, resmunga. Ela gosta mais de peixe, frango e linguiça. Assim, ó. Vou colocar aqui e vou esquentar. E a gente tem salada. Tem abobrinha, cenoura e alface. E tem um pouquinho de pepino. Então, o almoço de hoje. A arroz de ontem. Jão com linguiça. Não é feijoada, só tem linguiça. Ó, vou deixar destampado que a gente já vai ser abóbora, cabotear. E salada de cenoura com pepino e abobrinha. Tudo cru, tá? A Alice, gente, ela só come a abóbora, o arroz, o feijão e a linguiça. A verdade da Alice é que ela come fruta. Ela come bastante fruta. Variedades de fruta. Então, pelo menos isso, né? Mas ela come só isso aqui. Agora, os outros comem tudo. Todo mundo come de tudo. O Fred come um pouquinho de arroz, né? Porque ele controla o carboidrato. O fato da Alice, ó. Abóbora, arroz, feijão e linguiça. Eu peguei só um pedaço de linguiça. E dividi bem pequenininho, tá? Pra não ficar comendo muito isso. E aqui é o meu prato. Hoje eu não vou comer arroz e feijão porque tem bastante opção, tá? Não faço dieta, não faço regime. Mas eu tô um pouquinho acima do peso. Então, quando eu resisto, eu não como. Eu só, às vezes, não sinto falta de algumas coisas. Então, eu coloquei a salada aqui, né? Que tem, ó, pepina. Agora, o pepino apareceu. Um pedacinho de queijo fresco. Aí, depois do almoço, a gente costuma comer laranja. Eu e o Fred, todos os dias. Isso é sagrado, tá? Laranja é sagrada. A gente come todo, todo santo dia. A gente come com bagaço, come com tudo. A gente aqui tá a sobremesa. Eu chupo uma laranja e o Fred chupa duas. E aqui tá a sobremesa das meninas. Não fala do Felipe porque ele não chupa. Que é uva. Compra, tá? Hoje é segunda-feira. A gente fez compra no final de semana. A gente não tem isso também, assim, de sobremesa, não. É porque eu aproveito esse momento pra comer a fruta, tá? Esse é o prato do Fred. Ele colocou só queijo e salada. E disse que depois vai comer abóbora com feijão. Já almocei. E essa é a minha laranja que eu vou comer. Aqui tem pão de frigideira. Feito com polvilho azedo, sem glúten. E eu fiz pra minha filha. Vai só um ovo. E aqui tá o suco de laranja dela. Tá? Feito com laranja. E eu coloquei um pouquinho de açúcar porque a laranja tá muito azeda. Quando tá docinha nem precisa colocar. E tá aqui num copinho desse aqui, nesse café. Adoro esse copo. E aqui é um pãozinho que eu fiz pra mel também. Agora, o que que a mel vai tomar? Gente, ela vai tomar o que ela quiser. Eu não sei se ela vai vir fazer suco, se ela vai tomar café. Eu não sei. Tá? Então, geralmente eu não faço lanche pra eles. Geralmente eles comem o que tem pronto aí. Uma bolacha, uma torrada, pão, pão integral, pão de forma. Mas como eu fiz o pãozinho hoje pra Alice, aí eu já fiz pra ela porque ela gosta. Bastantezinho aqui de overnight. Eu vou dar pro Fred. Ele geralmente vem também, pega e faz o lanche dele, tá gente? Eu não faço assim pra todo mundo não. É tanto que eles nem comem no mesmo horário. A Alice é porque ela vai entrar em aula. Cada um resolve o seu lanche. Mas, é porque eu tô mostrando pra vocês. E como tem esse overnight e ele precisa ser consumido, então eu vou levar lá pro Fred. Porque senão ele acaba esquecendo. E aí eu vou colocar esse amendoim, ó. Esse amendoim foi torrado em casa. Ele mesmo torrou, ele tirou a casca. Eu vou colocar porque ele gosta. E como tá pouquinho, ó. Aí o amendoim incrementa. Uma porção boa, tá vendo, ó. Do overnight. Aí eu vou... Então esse é do Fred. Esse é da Mel. A Alice tá comendo isso aqui com suco de laranja. E eu vou ver aqui o que o Felipe vai comer. Eu acho que ele vai comer pão com manteiga. Gente, o lanche do Felipe vai ser pão, puma, manteiga e suco de manga, tá? Eu não sei se eu vou conseguir filmar, porque a hora que ele estiver fazendo, ele deixou aqui fora pra manteiga dar uma... Por cima, se ela der uma amolecidinha, fica mais fácil de passar no pão. E aí ele faz suco ou de manga ou de laranja. Então o suco, ó. Eu mesmo fiz, porque o Felipe não veio fazer. Aí o meu tá sem açúcar e o dele eu coloquei um pouquinho de açúcar. E... Eu vou deixar aqui que depois ele dá mais um pulsado, porque é hora de vídeo, tá vendo? Então eu já põe na geladeira assim e depois ele vai tomar. Bom, eu vou tomar meu lanche aqui agora e é o jeito que dá minha mesa, né? Então enquanto eu tomo meu lanche, vou fazer o desafio de três cores com a Alice. Sim. Aí eu vou comer essas bolachinhas aqui de integral. São cinco bolachas. Eu vou tomar o suco de manga sem açúcar. Vou fazer uma jantinha aqui pra... E vou acabar comendo com ela também. O Fred comeu ovo com salada. Fez ovo mexido, eu não quis. E aí eu vou fazer agora aqui pra ela um ovinho. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Acho que eu vou... Aqui a aveia. E aí Colocar os carros. Pronto, gente Essa é a janta dos meninos Tá aparecendo um pouquinho na câmera Mas não tá, não, gente Dá quatro porções aqui Esse é o meu prato Eu coloquei um pouquinho de arroz com feijão Com aquele ovo, com farofinha E aqui tem salazar Alice pediu uva E pediu também ameixa seca Eu cortei, porque é grandona, né, ameixa E aí, acabou, gente Encerrou Eu vou só beber água agora Já são sete e meia A única pessoa que não jantou aqui em casa É o Felipe, ele tá jogando online Então ele não jantou E o prato das meninas Eu coloquei no prato e levei pra elas Elas estavam assistindo televisão, levei pra elas Ninguém comeu hoje na mesa Porque o Fred tinha uma reunião mais cedo Então ele veio aqui E comeu um ovo Com salada E ele comeu mais cedo Então ninguém sentou na mesa pra comer E tem dia que é assim na janta, sabe? Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de conferir os links aqui na descrição do vídeo Vocês vão gostar muito Porque são famílias, assim, diferentes Família sem filho Família com filho E com também uma versão diferente na alimentação Então eu acho que vai enriquecer bastante, tá? Não esqueça de curtir o vídeo Um beijo bem grande E até o próximo vídeo Tchau, tchau!